Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. E ó, lembrando, você pode assistir o programa Nutella 2, eu vou deixar o endereço aqui, e também aqui no SBT, 1h45 da tarde, toda segunda e quinta, tá bom? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Apoio é importante pra você? O apoio dos seus pais, ou de quem mora com você, do seu namorado, do seu marido? Hoje nós vamos falar sobre isso. Acho que apoio é importante pra todo mundo, e acho que todo mundo concorda com isso, né? É bom você ter o apoio da sua família, dos seus pais, não se sentir sozinho no mundo. E o Pedro, gente, ele tinha tudo pra não ter o apoio da família. Com certeza. Pedro, o Pedro, ah, ele é publicitário, vai fazer jornalismo se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus abençoe. Você trabalha em agência hoje, né? Trabalho em uma agência de publicidade, na parte de criação, na parte de design, desenvolvimento, com o Rio Preto. Pedro, me conta uma coisa. O Pedro é meu amigo, tá, gente? Só pra ficar claro pra vocês. E é fotógrafo, ele fez umas fotos minhas muito legais. Me contratem. Eu tenho que resgatar essas fotos. Eu tenho elas. Vai lá no meu Instagram, indo do Pedro, pra vocês verem. Perfeito. A sua família trabalha, né? Não é trabalho. Sua família faz o quê? Meus pais são pastores. Guardem esta informação. Ah, eu tenho 22 há uns 15 anos. Meus pais são pastores. Então você, como que foi a sua infância? Com quantos anos, pra eles serem pastores, eles sempre foram na igreja? Eles não. Eu nasci na igreja. Eu nasci em berço evangélico. Nasci, cresci, fui criado dentro da igreja. Fui criado com pessoas que convivem com esse meio cristão. Quando eu tinha 8 anos, eles fundaram a própria igreja. E estão lá até hoje, cuidando de vidas. Onde que é essa igreja? É na sua cidade, né? É em Monte. É em Monte Prazível. Oi, Monte Prazível. Espero que todo mundo esteja assistindo. Todo mundo, gente. Me assiste, pelo amor de Deus. Não faz passar essa vergonha. Pedro, como que foi a sua infância, que eu digo a sua criação, assim? Eles sempre te deixaram livres ou não? Sim, sempre me deixaram muito livres. Eles sempre me ensinaram que o amor, o acolhimento, o apoio, era a coisa mais importante dessa vida. Tanto que eu fui criado em meio a moradores de rua, em meio a famílias totalmente humildes. A gente chegou a morar em São Paulo por dois anos e eu lembro que em um Natal a gente não tinha família pra passar no Natal. Porque a gente tava sozinho lá. Então a gente passou com os moradores de rua. Então eu sempre fui criado em meio a diferença de raça, classe social, orientação sexual, toda essa parte. Eu sempre fui muito criado com a ideia de que o amor é a maior coisa que tem nesse mundo. E aí na sua adolescência, você começou a escolher sua profissão, ter as suas escolhas? Como que foi isso? Eu sempre curti muito a parte do design. Sempre curti a parte de cultura, design, arte. Aí eu juntei as duas coisas. Publicidade era mais barato na época, né? Porque eu não ia ter a condição de uma engenharia mecatrônica naquele momento. E aí foi. Falei, ah, vou na publicidade. Aí eu consegui uma bolsa na faculdade. Tudo se encaminhou pra dar certo. E os seus pais sempre te apoiaram? Sempre me apoiaram. E por fim você fez publicidade, tudo isso e seus pais de boa? De boaça. Aceitaram de boa. Me apoiaram, me ajudaram na minha bolsa. Correram atrás comigo pra me conseguir essa bolsa. Quando eu precisava de grana, às vezes eles me ajudavam. Porque, tipo, na faculdade a gente não se sustenta só na bolsa. A gente precisa do dinheiro também. Sempre me apoiaram em toda essa parte da faculdade. Sempre tiveram comigo. Gente, minha mãe também. É perfeito quando é assim, né? Principalmente agora na pandemia. Porque a gente fica mais em casa do que tudo. Imagina se a gente não tem o apoio dos pais e a gente conviver. É difícil. A minha mãe, eu falo que minha mãe é a melhor pessoa, né? Que existe, assim. Que minha mãe... É que eu acho que... Eu não tinha muito... Qual que é a palavra? Eu não tinha muita pretensão, assim. Porque a minha cidade é pequenininha. Minha mãe é mãe solo. Não tinha dinheiro pra nada, gente. Vai, não tinha. Meu pai... Enfim, né? E aí eu falei, eu vou fazer faculdade. Eu falei, mas gente, com que dinheiro? Eu falei, não sei, arrumarei. Arrumarei. Arrumei, arrumei. Fiquei muito lá no financeiro? Fiquei. Então, tipo assim, pra ela hoje, eu ser jornalista, é um motivo de orgulho. Então, minha mãe sempre me apoiou na profissão. Mas, sim, na profissão é mais fácil, né? E quando você começou a falar, mãe... Quero namorar. Já tô nessa fase ali. E aí, mãe? Eu não sou mais criança, pelo amor de Deus. Ela te perguntou, cadê minha nora? É, aí que tá. Não tem nora. Não é nora. Meu Deus. É noro. É noro com os pais pastores. É. Pastores, eles têm a própria igreja. A própria igreja. Na verdade, eles sempre souberam ali. Sempre teve... Você sempre gostou muito de moda, de se vestir bem. Sempre curti. Estilo. Estilo. A arte. Tudo muito... Não. Até a publicidade, né? Te traz esses estímulos. Sim. Não que... Não é um rótulo. Não que o hétero não vai se vestir bem. Não é isso. Existem os metrossexuais e tudo mais. A gente já sabe. Mas você já tinha um estilo próprio, digamos assim. Sim. E a gente acaba se preocupando mais, né? Principalmente nesse meio LGBTQIA+. A gente acaba querendo ficar mais bonito. Ficar mais tal. Porque, infelizmente, esse grupo, ele te faz querer isso, né? A gente acaba tendo esse padrão, vamos dizer assim, que infelizmente. E aí, eu lembro... Eu sempre fui muito aberto. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tentava conversar comigo sobre o assunto, mas... Ela já sentia. Minha mãe já sentia. Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Minha mãe, tipo, eu sempre fui muito aberto com ela. Gente, a minha também. Perguntava. Porque sabe, gente. Pai sabe. Perguntava. Mas eu tinha muito medo. Não por mim, mas por eles. O que as pessoas falariam sobre eles? Então, essa era a minha preocupação de vida. O que eu vou fazer da minha vida por eles? E eu achava que eu nunca ia namorar na vida. Aí, no ensino médio, começou. Todo mundo namorava. Todo mundo beijava. E o Pedro? E o Pedro? Aí, as pessoas já começam a achar estranho, né? Você não namorar. Mas por que você não namora? Você é bonito. As meninas caem matando. Bonito eu não era, não. Pelo amor de Deus. Eu era... Pedro, para. Amiga, pelo amor de Deus. Que no ensino médio, vou te mandar uma foto depois. Eu vou pôr essa foto aqui. Pelo amor de Deus, gente. Jesus Cristo de Nazaré. Nossa, Jesus fez um milagre. Amém. Mas, aí... E o Pedro? E o Pedro, o Pedro? Aí, o que eu fazia? Me enfiava em internet. Me enfiava em livro. Aí, eu ficava viajando nos livros, né? Imaginando uma história de amor acontecendo. E na sua cabeça, você já... Já sabia. Eu não gosto de mim. Tinha certeza, tinha certeza, certeza. Sempre tive certeza. Desde criança, eu sempre soube. Desde criança? Desde criança, eu sempre soube. É... Tanto que, às vezes, eu gostava de um menininho aqui, um menininho ali. Só que, não sei. Pra mim, era normal, entendeu? Tipo, era uma coisa natural minha. Mas, eu lembro que as pessoas falavam, causavam como se fosse uma coisa muito... Nossa, o que que é isso? Aí, eu ficava, tipo... Fui me guardando. Será que eu tô errado? Será que isso é errado mesmo? E, aí... No ensino médio, foi. Tipo, ai, meu Deus. O Pedro vai namorar? Não vai namorar? Vai, força, não sei o quê. E, aí, a gente tenta forçar. Querendo, tipo... Não, não é isso. Não sei o quê. A gente tenta meio que esconder, sabe? É horrível. Uma sensação horrível. Aí, eu lembro que eu comecei a me aprofundar muito em livro. Eu ficava imaginando uma história de amor, uma história de romance que aconteceram comigo. Aconteceu? Ainda não. Estou disponível. Beijos. Eu vou deixar isso pro grande Pedro. Como é que fala? Mas, foi bem cabuloso. Principalmente o tempo de escola. A parte de criança é maldosa. Infelizmente, a criança é maldosa. Então, foi meio que traumático algumas vivências. Cheguei a levar a pedrada. Mentira. E crianças por ser gay. Mas, você criança e a outra criança e... Várias outras crianças me apedrejaram na escola. Como assim, gente? Me apedrejaram porque eu tinha um jeito diferente. Eu lembro certíssimo desse dia. Pra mim, é uma das coisas mais horríveis que já aconteceram comigo. E aí, você... Foram que me trancou. Falei, não. Vou ficar na minha. Pra mim, me soltar depois. Pra mim, me libertar. Vamos dizer assim. Foi bem mais difícil. E aí, quando isso aconteceu, especificamente? Que você chegou em casa e falou, mãe, pai, me bateram na escola? Eu não contei. Você não contou? Não. Tanto que a minha mãe só ficou sabendo depois que eu me assumi. Teve um dia que eu voltei na cidade que eu morava quando eu fui apedrejado. E eu tava no carro e eu contei pra ela. Falei, nossa, essa cidade me causou um trauma e tal. E contei pra ela. E ela deve ter chorado muito. Nossa, até hoje ela lembra disso e fala que ela se sente muito mal quando ela lembra que aquilo aconteceu. Mas naquele momento eu não sabia. Eu sabia que eu tinha ela como minha amiga, mas eu não sabia até que ponto eu podia confiar ou falar alguma coisa pra ela, justamente pela religião. Eu tinha um medo. Então, eu guardei pra mim. É, ficou. E também, né? Porque se você contasse, mãe, me bateram na escola e eu ia te perguntar o motivo, né? Por quê? É. Por que que te bateram? E aí eu não ia falar o porquê. Eu ia ter que inventar uma outra coisa. E é melhor não mentir. E é melhor não mentir. Aí eu preferi ficar quieto. Eu nunca gostei de mentir, principalmente pra ela. Então, toda vez que ela me perguntava algo, eu me calava. Porque eu não queria mentir. E aí, como que foi quando você foi ficando mais velho, né? E aí começaram a achar estranho? Ela foi te perguntando? No momento que eu fui, por exemplo, até na faculdade ela parou de perguntar. Eu vi que ela meio que deixou livre pra que eu me entendesse, eu me descobrisse. Pra que eu pudesse crescer, eu acho. E aí eu preferi ficar quieto também um tempo. Me descobrir, preferi me entender, preferi conhecer melhor as coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri, tipo, a liberdade. Que as pessoas viviam felizes. Que é um outro mundo, né? É um outro mundo. E aí eu ficava, tipo, gente, eu quero isso pra mim. Olha isso. Olha a felicidade dele. Ele não tem vergonha de se esconder. E aí, tipo, por que que eu preciso me esconder? Aí, eu fui ficando na minha, na minha. Eu falei, tipo, gente, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E na faculdade alguém sabia? Claro, todo mundo tinha ver, né? Na faculdade todo mundo sabia. Na faculdade todo mundo sabia. Nos primeiros meses, no primeiro semestre, por exemplo, não. Eu falava que eu ainda tava me descobrindo. Mas não, eu já sabia. Mas pra ficar quieto, a gente fala que tá se descobrindo. Mas depois do primeiro semestre, não. Eu já abri o jogo com todo mundo. E aí, todo mundo sabia. Só que eu tinha me prometido que eu só ficaria com um menino depois que eu abrisse o jogo com a minha mãe. Até então, você nunca tinha ficado com... Nunca tinha ficado com um menino. Não. Eu tinha ficado com uma menina forçado. Tipo, com alguns amigos. Foi horrível. Foi traumático. E aí, eu não tinha ficado com um menino. Porque era uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Primeiro, eu vou falar com a minha mãe. Eu vou me abrir com ela. E aí, depois disso, eu vou viver a minha vida. Tanto que ela sabe. Eu não fiquei com nenhum menino até contar pra ela. E como que foi? Quando você sentou e contou? Meu avô, ele tinha falecido fazer um mês. E eu já tava com aquela mistura de sentimento e de luto. E eu não aguentava mais. Aí, eu resolvi procurar ajuda psicológica. Eu não aguentava mais lidar comigo mesmo. Vamos dizer assim. Aí, eu precisei ir pra um psicólogo. Que eu achei extremamente importante ajuda psicológica nesses momentos. O sem filtro, eu sempre falo aqui. E assim, todo mundo que assiste o programa sabe. Façam terapia. Gente, é a melhor coisa da vida pra você se descobrir. Pra você se entender. É terapia-vida. Eu faço terapia desde que eu tive depressão. Eu tenho ansiedade, né? Eu também tenho uma ansiedade fortíssima. Principalmente por causa desses traumas. A gente acaba pegando essa ansiedade, a gente tinha ali dentro e... Porque é um negócio muito louco. O que a gente passou, né? A gente traz bagagem. E às vezes, essa bagagem é pesada. Sim. E às vezes, a gente nem sabe o porquê. E às vezes, a gente não sabe nem que bagagem é essa. A gente só sabe que a gente tá carregando. E aí, você senta e fala... Então, Paula, que é minha psicóloga, tá acontecendo isso e isso aí. Aí, ela já vai ser pra mim. Amo. Eu lembro que eu ia... Eu já penso por mim. Eu ia na minha psicóloga e eu lembro que ela... As primeiras vezes, eu tinha que falar com ela. Que era essa questão da sexualidade. Que eu queria falar. Que eu queria contar com os meus pais. E ela falando e tudo. Aí, nas últimas, eu lembro que eu ia. Eu sentava. Eu ficava uma hora, assim, olhando pra ela. É porque, às vezes, a gente não tem o que falar. E ela, tipo, olhando pra mim. E aí? O que você quer falar hoje? Aí, eu, tipo... Ah, eu tô bem. Não. Você me salvou. Ok. Você me curou. Tá tudo perfeito. Prazer, Pedro. E era, tipo... Aí, você foi na psicóloga. Fui na psicóloga. Tratou isso. Tratei e falei, não. É agora. Aí, acho que foi no dia 30 de maio de 2019. Olha como essas coisas marcam. Você sabe a data disso. De 2018. Que eu tinha 19 anos. Eu fazia um mês. Primeiro ano de faculdade? Segundo ano de faculdade. É. Eu ia... Fazia um mês. Que eu tinha perdido meu avô. E aí, eu acordei chorando muito, 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 muito. Aí, minha mãe sentou do meu lado. Eu lembro até hoje. Ela sentou na cama do meu lado e perguntou por que eu tava chorando. Aí, eu falei pra ela que eu não aguentava mais. Aí, ela falou, eu sei. Aí, eu falei, eu sei que você sabe. Mas, eu não aguento mais me esconder. Quero falar pra todo mundo. Quero viver. Ela falou, Pedro, eu quero que você seja feliz. Então, pode ser você. Aquilo ali, pra mim, foi um... Pedro, seja livre. Pedro, seja você. Vai viver. Como que é ter o apoio dela? Se você não tivesse... Você pensou nessa hipótese em algum momento da sua vida? Se você não tivesse o apoio dela, como seria? Talvez eu não estaria mais aqui. Vamos dizer assim. Porque, gente, é um fardo. Pesadíssimo. Pesadíssimo mesmo. É o fato de você ter que esconder alguma coisa. Ainda mais quem você ama. E alguma coisa que não é errado. Não, não é errado. É uma coisa que... As pessoas agem como se fosse errado. E aí, você tem que esconder pras pessoas acharem que é errado. Então, pra mim, era um peso. Eu não tava roubando, eu não tava matando. Eu não tava dando nada. Eu tava amando. E isso era errado. Eu não tava amando, porque ele nem tava com ninguém. Nem amando, né? Nem beijando, gente. Nem beijando. Nem saber nem beijar, pelo amor de Deus, gente. Ele tava sofrendo. A primeira vez que eu fui beijar um menino, quase engoli a cabeça do menino. Ai, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ele não sabia nem como seria, porque não tinha nem... Não tinha, gente. Não sabia nem se eu ia gostar, no caso. Se eu beijar, eu não sabia nem se eu ia gostar. Mas você sabia que você era aquilo. Que era isso. Era o que eu queria. Aí, tipo, foi isso. E ela super... No começo, foi bem mais difícil pra todos nós. Foi meio que um momento anestésico. A gente ficou anestesiado com toda a informação de uma vez. É, tipo, e agora? Mas tudo foi se encaminhando sem pressa, sem pressão. Foi indo. A vida foi continuando. Até porque você não tinha ninguém, né? Não tinha. Então, tipo, a vida precisava continuar. Eu esperei não ter, porque se eu tivesse alguém, seria pior. Seria, com certeza. E aí eu falei, pronto. Agora eu falei e agora eu vou viver. E aí eu comecei a conhecer as pessoas. Comecei a me abrir mais com as pessoas. A ter uma liberdade maior. Minha timidez. Eu era extremamente tímido. Tímido, tímido, tímido. Tinha vergonha de falar. E aí eu consegui falar mais, me abrir mais, expor mais meus sentimentos, minhas ideias. E aí o tempo foi levando. Minha mãe sempre me apoiando. Hoje em dia, minha mãe sabe quase da minha vida toda. Eu chego pra ela e falei, mãe... Você não sabe o que você deu. Fiz uma merda. Fiz uma merda, mãe do céu. Você não sabe o que aconteceu. Pelo amor de Jesus Cristo, me ajuda. Ora pra mim, mãe. Por favor. Muito bom. Ora pra mim, mãe. Olha, mãe, pequei. Vou morar aqui e pedir ajuda pra Deus. Não acredito. A gente é bem bonito nessa parte. É muito legal. Siga o Pedro e vocês vão ver. Tem muitos vídeos. Você posta muita coisa com ela. É muito legal. Eu falo pra todo mundo. Minha mãe, ela é a minha melhor amiga. Ai, que linda. A minha também. A minha mãe é a minha melhor amiga. Tudo que eu vou fazer, eu peço a opinião dela antes. Tudo que eu faço de certo e de errado, eu conto pra ela. Eu prefiro que ela fique sabendo das coisas da minha boca do que da boca dos outros. Ainda mais em cidade pequena, sabemos como é. Com certeza, gente. É difícil. Família é difícil. Porque família acaba tendo aquela coisinha tipo, ah, vou contar, não sei o que. Então, mãe, contei. Você tá sabendo? Mãe, ó, foi isso aqui que aconteceu. Fiz isso e isso. Quer detalhe? Não, Pedro, eu não preciso. Então é isso. É isso aqui. Se você quiser, eu estou aqui. Eu posso te contar. Se você quiser, eu conto os detalhes. Mas é isso. Ficar sabendo sou eu. Eu lembro que uma vez, acho que foi num carnaval. Carnaval nunca dá bom. Não deu nada bom. Eu fiquei com um monte de gente. Meu Deus. Um monte. A vergonha da minha vida é isso, mas eu vou contar pra você saber a minha intimidade com ela. Meu Deus. Aí eu cheguei nela e falei assim, então, mãe. Eu fiquei com tal, com tal, com tal, com tal, com tal. Aí ela parou. E eu tinha ficado com menina também no carnaval. Não só com menina. Foi tudo. Foi tudo. Ela parou, ela ficou brilhando. Ela olhou pra cima, ela falou. Você é rodado. Eu nunca imaginei a minha mãe falando aquilo na minha vida, pra mim. E aí, tipo, depois passou. Ok. Passou. E aí você mesmo percebe que aquilo não é legal pra você. Não é pra mim. É, tipo assim. Era uma coisa que foi o meu primeiro carnaval depois de me assumir. Aí eu fiquei tipo, nossa, preciso aproveitar. E às vezes a gente... Eu não tinha uma maturidade. Não. Maturidade zero. E a maturidade só vem com a experiência. Sim. Quando você faz as coisas, você percebe que aquilo não é pra você. Que aquilo não te faz bem. Que aquilo não te... Sim. Que te enche, né? Te preenche. E aí você... Continua o vazio ali. Então não tem por que você fazer. Você vai fazer pra quê? Aí você entende o que você realmente... É, aí eu lembro que eu fiquei... Depois que passou o carnaval, eu fiquei tipo, nossa, pra que eu fiz isso? Mas foi necessário. Eu acho que eu precisei viver aquilo pra saber que não era daquilo que eu precisava. Sim. Que não é isso que você quer da sua vida. E aí depois daquilo, eu sou muito de boa. Hoje em dia, eu sou passadíssimo. Eu sou lerdo. Eu sou lerdo. A pessoa dá em cima de mim, pode dar até na cara. Escrever. Pedro, estou dando em cima de você. Pedro, eu te quero. Gente, vamos. E eu tô lá, tipo... Hum? Que? E tô tipo aqui assim, tipo... Beijar, gente, mas isso é uma coisa tão de adulto. Olha aí. Eu não tenho essa coisa aí, gente. E como que foi depois pra ela falar... Ou vocês falarem pro seu pai? Foi ela que falou. Não foi? Foi ela. Foi ela. Ela contou pra ele. Ele não opinou sobre o assunto. Até hoje a gente não fala muito sobre o assunto. Ele me respeita. Eu respeito as ideias dele. Sempre respeitei tudo o que eles acreditam, tudo o que eles pensam. Eu acho que a fé deles é a fé deles. Fico feliz que eles tenham algo pra acreditar. Eu acredito também muito em Deus. Eu tenho muita fé. Mas, no momento que eu queria respeitar eles, eu precisava que eles respeitassem as minhas opiniões, as minhas orientações, as minhas escolhas. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Eles super respeitaram o meu pai. Por mais que ele não opine muito sobre isso, ele super me respeita, super me entende. A minha mãe sempre conversou. Já tive um namorado. Já comecei a namorar. Namorei. Levei pra casa. Aí, tipo, tá. Aí tem toda aquela coisa. Não vai dormir no mesmo quarto. Dorme no quarto separado. Mas isso aí é normal. Mas é com todo mundo. Porque em casa também foi assim. Só que assim. Comecei a namorar. Aquela coisa. Preciso namorar, preciso namorar. Tô solteiro, tô solteiro. Quero namorar. Meu Deus, preciso beijar. E falar, gente, isso aqui é meu namorado. Olha aqui, ó. Quero tirar uma foto e postar no Instagram. Aliança. Gente, olha aí. Não tive nem aliança. Ai, meu Deus. Não deu tempo. Eu também nunca tive aliança. Não deu tempo. Gente, eu também não. Nenhuma, nenhuma. Não sei nem que mal que foi. Poxa vida. Eu queria tanto uma aliança. Aí eu lembro que eu comecei a namorar um tempinho. Eu falei, não, agora é hora de apresentar eles para os meus pais. Aí levei ele para casa. E aí tá, levei. Eles conheceram. Foi super de boa. Eles conversaram comigo, com ele. Falaram sobre os ideais deles, os respeitos. Mas esse respeito, mesmo se eles não conversassem. Sempre respeitei muito eles em relação a isso. Em relação a tudo, na verdade. E aí conversaram com a gente. Foi muito bom. Eles acabaram adotando esse menino como filho deles. Ai, que lindo. Porque esse menino, ele era de fora. Ele não era daqui. Então acaba que ele tinha que ficar na sua casa mesmo. Ele morava sozinho. Só que ele não tinha família aqui. Então a família dele passou a ser a minha. E cadê esse menino? Foi embora. Ah, não. Foi embora. Mas assim, a gente começou a namorar. E eu estava extremamente confuso com tudo. Era muita informação de uma vez para mim. Uma semana depois que eu apresentei eles para os meus pais, eu terminei com ele. Foi horrível. Me desculpa. Me perdoa. Eu fui muito idiota. Mas acontece. Terminei com ele. Só que eu não queria perder o contato com ele. Eu queria continuar sendo amigo dele. Porque ele tinha virado parte da minha família. Eu só não queria ter um relacionamento sério. Porque eu não estava maduro demais para isso. Como qualquer outro relacionamento. Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para isso com homem, mulher, mulher, homem, mulher. Só que assim, eu não queria que ele sofresse. Porque se eu ficasse com ele um bom tempo, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Em algum momento eu ia precisar falar. Então eu preferi cortar por ali no começo. Do que esperar, prolongar e ele sofrer. Ambos sofrerem. Então foi ali. Depois disso ele veio na minha casa. Teve um ano novo que ele passou com a minha família. Inclusive na igreja. Que eu tenho dentro de mim que todo ano novo... Você continua indo na igreja? Não frequento mais a igreja. A partir do momento. Antes de eu me assumir eu já... Teve algum olhar torto dentro da igreja quando você se assumiu? Não. Depois que eu me assumi, não. A igreja super me abraçou. A igreja dos meus pais super me abraçou. Antes eu vi pessoas não da igreja dos meus pais, por exemplo, olharem torto pra mim. Mas de outras igrejas eu já vi muito. Já vi falar. Já ouvi boatos. Mas também não tinha nada a ver com isso. E podiam falar o que quisessem. Ah, e outra. As pessoas falam... De qualquer jeito. De qualquer coisa. De qualquer jeito. Elas te conhecendo, elas não te conhecendo. Elas sabendo a história, elas não sabendo. Elas vão falar. Alguma coisa elas vão falar. E aí eles sempre falavam, falavam. E aí eu contei pros meus pais. Eu esperei o momento deles pra informar a igreja. Pra saber. Mas foi tudo muito natural. Não precisou nem ter essa informação. Porque eu fui me soltando e as pessoas já começaram a saber. Sem precisar me esconder deles, por exemplo. Só que antes dessa igreja sempre teve. Antes de eu me assumir, sim. Sempre teve um olhar torto. Porque a gente fica muito mal. E aí eu resolvi sair da igreja por ideias. Ideias não baterem. Mas não por Jesus. Não por conta da minha fé, por exemplo. E não por conta de rejeição nem nada. Era por conta de ideias. Mas a fé continua a mesma. E seus pais te apoiam? Por exemplo, escolher uma outra religião? Nunca conversei com eles sobre isso. Mas provavelmente apoiam. Mas sim. Nunca cheguei de fato a conversar. Porque eu sempre fui muito decidido na religião que eu tenho. Eu sempre tive uma paixão, um amor muito grande por Jesus. Pelos ensinamentos. Principalmente pela ideia do amar como Jesus amou. E é uma ideia que eu sempre vou carregar comigo. Que o amor é a coisa mais linda desse mundo. E foi o que Jesus pregou. Que é o amor. Exatamente. E... Então, pra gente terminar. Porque passa muito rápido. Muito rápido. A gente não percebe. É tipo sessão de terapia. Eu sento na sessão de terapia. Eu já levanto do like. Acabou? Nossa, mas foi isso. Porque eu tenho o Sem Filtro como uma sessão de terapia. Perfeito, perfeito. Não é ótimo? Amo. A gente, ó... Tô me abrindo aqui. Nem sei o que eu falei. Vou ver depois. Ele vai assistir depois. Vou assistir depois do que eu falei. Pra gente finalizar. Qual que é a importância de ter um apoio? Né? O que que traz na sua vida ter o apoio dos seus pais? Eu acho que pais apoiem seus filhos independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente já perdeu gente demais nesses dois últimos anos. Foi uma turbulência que a gente passou. E a gente não quer mais perder ninguém. A gente não quer perder ninguém pra depressão. A gente não quer perder ninguém pra tanta tristeza. Principalmente a gente tá tendo que viver um com o outro dentro de casa. A gente tá tendo que aprender um com o outro. E acho que essa época mostrou pra gente a importância do amor. E a importância que a gente tem em estar um com o outro. É tão difícil não poder te abraçar, por exemplo. E o apoio, gente, é a coisa mais linda desse mundo. Se não fosse o apoio dos meus pais, eu não estaria aqui. Eu não teria minha identidade. Eu estaria me escondendo até hoje. Eu não saberia quem que é o Pedro. Porque eu não teria criado um Pedro. Então foi extremamente importante pro meu amadurecimento. Extremamente importante pra que eu me aceitasse, pra que eu me conhecesse. Que eu me abrisse pras coisas. E, gente, o teu filho vai fazer merda? Vai fazer merda. Vai. Todo mundo faz, gente. É impossível alguém não fazer merda. Só que isso faz com que a gente aprenda. E evolua. E evolua. Muito, muito. Então o apoio, gente, é extremamente necessário. Conversem com os filhos de vocês. Façam com que eles se sintam seguros. Porque a gente quer ter segurança em casa. Quando a gente não tem segurança em casa, a gente procura em outros lugares. E nem sempre esses lugares são os melhores. Não são. Eu falo que ter apoio é você não se sentir sozinho no mundo. Porque é muito triste quando você se sente sozinho no mundo. Não ter pra onde correr. Não ter onde buscar. Mãe, preciso de ajuda. Vó, avô, preciso de ajuda. E eu sempre tive essa base muito forte. As minhas tias, as minhas primas. Eu tenho uma base muito forte familiar. Minha família não é rica. Mas a gente tem... A gente é, assim, no México, ninguém de nós não. A gente vira o cão. É igual a minha. A minha família, a gente sempre tem aquelas briguinhas de família. Que é normal. De, ah, gente, Natal brigou todo mundo e tal. Mas a gente não mexe com ninguém. Não mexe. E é isso. E apoio, família, é pra isso. Pedro, muito obrigada. Eu te agradeço. Sou feliz demais. Como eu disse, o Pedro é meu amigo, assim, pessoal. A gente sempre... A gente não se vê muito, mas a gente sempre tá se falando. Sempre tá ali nas redes sociais e vai. E eu quero te agradecer porque a sua história mostra que dá pra apoiar os filhos mesmo sendo pastor da igreja, né? Com certeza. Com certeza. Então é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes pra gente falar mais coisas. Com certeza. Chamou tudo, gente. Televisão, né? É verdade. Vocês ainda vão ver o Pedro na telinha. Vocês vão ver. Se Deus que for, gente. Quero ver mutirão aí. Isso aí. Eu te agradeço também por ter ficado, por ter assistido mais um Sem Filtro aqui. Te espero na semana que vem. Tanto no Tela 2, quanto no SBT, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau!